O fim de ano já passou, mas ainda dá tempo de participar da promoção Sua Casa Mais Curtida. Compre agora na Conter Tintas, publique uma foto na sua casa no Facebook da promoção e os seus amigos podem te dar até mil reais em vale-compra na loja. É isso mesmo! A foto mais curtida no Facebook da promoção ganha mil reais em vale-compra na loja. Corra, convide seus amigos a curtirem sua foto e vire o ano com a sua casa mais bonita. A FEPAM divulgou na sexta-feira o resultado da 14ª análise da condição de bauneabilidade de parte das praias gaúchas. Em TAPES, as duas praias analisadas estão em condições próprias. A praia do Lanteamento Pontal e a praia junto ao Camping dos Pinheirais da PINVEST estão com índices baixos da bactéria Ischeria coli. De todas as praias analisadas no Estado, três estão com condições impróprias. Duas no Litoral Médio, em São Lourenço do Sul, a praia do Camping Municipal e em Rio Grande, a praia do Balneário Cassino. Entre as guaritas, 17 e 18. Já no Rio Guaíba, a praia florida na cidade de Guaíba também está imprópria. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.